O que é bom, meu olho? Como é que foi o Natal de vocês? Foi bom? Foi. E aí, galera, como é que foi o Natal de vocês? Foi bom? Como é que foi? Foi ruim? Vocês se aram com a família de vocês? Porque diga aí, diga aí, diga aí. E aí, o Gustavo Scarpa dessa fuma de dar uma conquista e prazer em um meio do assunto. E hoje, vou realizar um sonho de jornada na terra. Também fundei o Instituto Gustavo Scarpa, oito, oito dias da jovem adolescência. Deve ter um minuto de trama. Um presente de prática, a gente vai ter um novo. Incluído, muito單коira na terra. Adeus, hoje é o volume. Uma das maiores cientistas do Brasil que mora por 2004. Coleiro de líder para lá de coração, nós estemos aqui em silêncio, weITUS em frente. Não estude, não t vemos, Não misture, nós se desesperamos. Acho que se aproxime aqui mesmo. É uma pessoa muito engraçada, com certeza a inspiração de vida para milhares de pessoas e de homens. Luva de Pedreiro, com sua simplicidade irresistível, Irã Ferreira só precisou de um celular num campinho de futebol no interior da Bahia para conquistar 20 milhões de seguidores. Bora, pô! É um parceirão, velho. Obrigadão, paella. Aquele jeito. Senhor, eu não, eu não. Você vem viciado nessa parada aqui, ó. Não sei mais. Um caprichão mesmo aqui, ó. Aí eu mando foi livre, olha. O cara da luz de pederinho aí. Ih, você tem que ir fediado. Luva, desejo de coração que Deus abençoe muito a sua vida, saiba que eu e meus amigos somos muito fãs de você. Olha esse carro, meu parceiro. Melhor do mundo. Aí, ô, mãe, ó. Você andando no skate, né, sentado, espero que você melhore seu desempenho nisso. Graças a Deus, pai, receba. Ei, o presente vem lá, não. Você não tá doido, né, mano? Depois dos comerciais, os últimos presentes do agricultor deste ano. Vinhos tomando um ar na praia. Já imaginou a cultura? Bem que os habitantes humanos desse arquipélago gostariam de ser conhecidos só pela natureza espetacular. Mas 40 anos atrás, essas gírias ficaram famosas por causa de uma guerra a apenas 2 mil quilômetros da costa brasileira. O repórter... O repórter... O repórter... O repórter... O repórter... O repórter... Foi até o lugar que nem chamam de...